salve salve galerinha boa tarde aí pra todo mundo olha acabamos de chegar aqui em Maringá e agora o Malinha vai desmontar desengatar gente na verdade aí eu vou mostrar aqui pra vocês o procedimento aqui né vai tirar o que o cavalinho né isso tudo é o motorista que faz né aí pra vocês verem aí como é que é o procedimento chegou o moço ali pessoal pra conversar com ele aqui é o dono aqui aí olha aí as coisas estão tudo embaladas aqui ó é isso aqui vai tudo lá pra cabine não tem coisas aqui aqui ó vamos fazer a mudança de novo e aí nós vamos levar isso tudo aqui lá pra cabine e vamos pra Chapecó lá que nós vamos pegar a outra carreta aí volta tudo pra outra carreta lá do outro lado vou mostrar lá pra vocês é não dá pra passar aqui deixa eu ver se dá pra passar tá dá aí tem a outra ainda aqui ó aí aqui tá o bojão e a e o fogão Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Não tem ninguém atrapalhado aqui Aqui tem bastante coisa ainda pra carregar, vai tudo isso, vai ficar cheio lá cabelo Vamos esperar agora ali Vou esperar aqui que ele vai desengatar Mas o moço chamou ele ali pra falar se não é ok E aí agora tá meio atrasando aqui Mas faz parte, né? Agora nós vamos desengatar, tô fazendo um vídeo, tô fazendo uma propaganda da tua loja aí, tá? Vamos aqui, vamos desengatar agora o vereado O nosso vídeo foi o YouTube, né? Eu não vou desviar Eu não vou desviar Oi Vou dar a volta ali pra mostrar aqui Filma lá Aqui, gente, olha Já soltou ali Não sei como é o nome disso Ah, depois ele me fala Tô aprendendo, né? As manhas aqui Como é o nome do canal? Tô aprendendo Tô aprendendo Tô aprendendo . . . o que foi galera, ai galera, só não fiz a mão porque eu tô tudo sujo, tomando o volante, tudo ali, não dá certo né, estamos aí galerinha, por favor, um abraço pra vocês aí, então é isso gente, o trabalho tá feito né, agora é só partir pra, já tá entregue, agora é só jogar as coisas tudo dentro do cavalo, eu já falei pra eles né, mostrei ali né, vamos fazer a mudança agora, vai tudo lá pra dentro, depois volta de novo pra outra lá em Chapecó, partiu Chapecó, falou gente, um abraço pra vocês aí, tudo em vão